O que vocês diriam dessa coisa que não dá mais pé? O que vocês fariam pra sair dessa maré? O que era sonho virar terra? Quem vai ser o primeiro a me responder? Sair dessa cidade, ter a vida onde ela é Subir novas montanhas, diamantes procurar Subir na estrada e na poeira O rio dos seus frutos me alimentar O que vocês diriam dessa coisa que não dá mais pé? O que vocês fariam pra sair dessa maré? O que era terra virar pedra? Quem vai ser o segundo a me responder? Com pedra e mais pedra construir nossa rebelião Com fogo e mais fogo destruir a estação Quanto mais barulho fazermos Alguém há de ouvir a nossa explosão O que vocês diriam dessa coisa que não dá mais pé? O que vocês fariam pra sair dessa maré? O que era pedra virar corpo? Quem vai ser o terceiro a me responder? Andar por avenidas enfrentando o que não dá mais pé Juntar todas as forças pra vencer essa maré O que era pedra virar homem E o homem é mais sólido que a maré Juntar todas as forças pra vencer essa maré Amém. Amém. Amém.